Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, os vereadores que a presidente subscreve respeitando as disposições regimentais apresentam esta moção de contrariedade aos cortes na educação. No final de 2023, a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, manifestou sua indignação com o orçamento aprovado para as universidades federais em 2024, revelando, pasmem, um corte de R$ 310 milhões. As entidades ligadas à educação têm alertado consistentemente sobre a crise crescente nas universidades do país. Entre o ano de 2010 e 2021, os cortes no orçamento para o custeio foram de 37%, enquanto os investimentos sofreram uma redução de cerca de 70%. Essa realidade de falta de recursos compromete o pagamento de bolsas, a aquisição de insumos laboratoriais e a conclusão de obras, além de dificultar a expansão para acomodar novos alunos. A Andifes destaca a necessidade urgente de um acréscimo de R$ 2,5 bilhões no orçamento discricionário das universidades federais, com R$ 1,6 bilhão para institutos federais e mais R$ 200 milhões para o CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para garantir o funcionamento mínimo em 2024. O Ministério da Fazenda argumenta pela necessidade de equilibrar as contas, advogando pela política do déficit zero. No entanto, críticos apontam que esse ajuste se concentra nos gastos primários, deixando intocáveis os gastos com a dívida pública, que consome uma fatia significativa do orçamento. A Auditoria Cidadã da Dívida destaca que, no Brasil, quase metade do orçamento é destinado ao pagamento de juros e amortizações da dívida, impactando negativamente nos investimentos em setores cruciais como saúde, educação e proteção social. Diante desse contexto, estudantes, docentes e a comunidade escolar têm imobilizado protestos e pressionando o governo para reverter essas medidas prejudiciais na espera de que sejam atendidos às demandas por investimentos na educação. O apoio do povo é crucial para sustentar um governo que promete ser voltado para os interesses da maioria, mas a batalha parece longe de seu término. Ante ao exposto, contamos com a acolhida dos nobres pares para aprovar esta moção de contrariedade, solicitando desde já a remessa de cópia ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, à Presidência da Câmara dos Deputados Federais, com cópia para os deputados Maurício Marcon, Denise Pessoa, à Presidência do Senado Federal, com cópia aos senadores gaúchos, também o Luiz Reise, e o Hamilton Mourão, e o Paulo Paim. Então, Caxias do Sul, 20 de março de 2024, 149 da colonização, 134 da emancipação política, assinam esse documento, então, esse vereador, Lucas Gil, Clóvis Xuxa, Elisandro Fiúza, Gilfredo Otto de Camilo Sobrinho, Juliano Valim, Rafael Bueno, Sandro Fantinel, e Tatiana Pessoa. Peço a palavra, presidente. Era isso, presidente. Calma. Eu... Palavra também. Obrigada, vereador. Agora sim, é em discussão. Peço a palavra, presidente.